Oiê, minhas bolinhas de chuva, bora pro vlog mais 7! E eu assim, nesse estilo, toda maloqueira, porque eu tô em casa, né gente? E é domingão, hoje de manhã nós já fomos pra igreja, já tomamos nossa santa ceia, então já começamos o dia mais do que abençoado. E hoje o maridão que tá na cozinha, ele vai fazer um franguinho assado, né amor? Vai fazer um franguinho assado aqui pra gente, ele vai mostrar pra vocês o truque dele na cozinha, não é não? E aí, então o guaranazinho aqui, colocar pra gelar, porque domingo combina, né gente? O guaranazinho, e é isso, deixa eu virar a câmera pra vocês verem o que o marido vai colocar no nosso franguinho hoje, mais do que especial, hein gente? Bora lá! Pronto galera, agora vamos começar cortando esse alho, né? Essa cebola, esse coentro e esse pimentão, tá bom? Aguardem aí! Bom, agora no processador, vou estar triturando o alho e a cebola. Bom, agora, depois de triturado, vou colocar um pouquinho de azeite, o galo... Cocoricó... Cocoricó... Vou dar um fritadinho, pra dar um sabor... Fecha novamente aqui... Dá mais uma batidinha... Bom, depois de ter colocado o azeite, vou colocar o vinagre, né? Pra dar um... Uma azedadinha aqui no... No franguito... Colocar um pouquinho de coentro... Vai ficar aqui bem saboroso... Nham, nham, nham... Ai, ai, ai... Vamos fechar... Mais um golinho... É receita do Masterchef, viu gente? Aproveita aí! Não, não, não... Mais um pouquinho... Ai... Isso aqui é a gosto, hein? Quem gostar do franguinho mais... Azedinho, hein? Azedinho... A Camila e minhas amigas estão aqui fazendo arroz... Nós estamos numa união aqui... Uma cintronia maravilhosa... E o Diego... Vai fazer... Vai fazer, ó... Vai descascar as batatas, né amor? Vai descascar as batatas, ó... Tá... O marido tá despachando todo mundo aqui pra trabalhar, viu? Ai, gente... E o marido aqui já bateu alguns temperinhos, né amor? Eu estou... Aqui... E eu estou de auxiliar... Eu estou só auxiliando o povo aqui... No que precisar... E o Diego aqui e minhas amigas tentando descascar a batata... Já está a primeira vez dele... É... Testando o cortador, né filho? É... Eu não tenho muita experiência... Ah, mas tudo bem... É normal, meu filho... Sim... É assim mesmo... Eu vou ensinar eles... Por isso que eu tenho que estar de auxiliar, né meninas? Depois eu tenho auxiliado o Diego... Meninas, ó... Ele descascou a batata... Aí só falta só lavar e cortar... No tamanho que ele... Que o esposo vai utilizar a batata... Do jeitinho que ele gosta de fazer, tá bom? Bom... Agora aqui a esposa vai... Lavar a loucinha que eu sujei, né? Tá vendo, né minhas amigas? É... Vai dar uma geral ali... Para eu poder começar... A temperar o frango aí... Para vocês verem, tá bom? Então... Aguarde aí... Próximos capítulos... Porque nós é pobre... Mas nós é limpinha... Hahahaha... Bom, galerinha... É... A esposa já deixou aqui... A... A pia limpinha, né? Então... Estamos aqui para continuar no frango... Aqui tá o frango, né? Que eu já lavei ele... Já... Deixei ele bonitinho... E agora aqui é o temperinho, né? Que é o molho shoyu... Aquela misturinha aqui... Que eu fiz diário de cebola lá... Que eu mostrei para vocês... Tá? Esse temperinho aqui... Que... Cebola... Granulada... Sazonzinho, né? Tem... Que é... É... Aqui é o tempero baiano... Aqui é o coentro... E ali o pimentão, tá? Então agora eu vou... Vou jogar aí... Para temperar ele... E vamos ver o que acontece aí... Tá bom? Tchau! Não, tá? Deixei bem aqui, pra... penetrar no frango, né? E pegar gosto... Aqui depois de pronto não sobra nem o cheiro mais do frango. Verdade. E o cheirinho também tá maravilhoso aqui do temperinho, viu gente? Ah, o cheiro tá... dá pra sentir aí vocês, aí ó, sente aí. Bora a gente vir almoçar aqui com a gente. Eita, coisa boa. E frango tem que ser bem temperado, né gente? Deixei bem aqui pra penetrar no franguinho. E o cheiro? O frango bom tem que ser bem temperado, né? É verdade. Muito bom. O cheiro aqui tá demais, meninas. É verdade. Ah, o filho acabou de gritar ali. E cheiro bom? Tá indo aí o cheirinho, Yuri? Eita. Ai gente, como ele tá bem recheado, tá vendo? Bom galera, vou colocar um pouco de colorau, né? Pra poder dar uma corzinha nesse frango. A esposa vai tá colocando aqui pra mim e eu vou tá mexendo. Vai dar uma corzinha, né? Pronto gente, já coloquei o papel alumínio, né? O franguinho tá aqui dentro. Agora eu vou colocar no forno, pra achar. Tá bom? Coloquei no máximo de 82 graus. E agora é só aguardar pra ficar pronto. A gente mostra o resultado. Beleza? Até mais. Agora o esposo vai temperar aqui o feijão, meninas. Tá aqui já cozido. E aqui você vai usar o que aqui, amor, no seu feijão? Pronto. Pronto. Eu vou usar pimentão, pouquinho de coentro, alho e sazão. Esse é próprio pra feijão. Pra feijão. Sazão de feijão. Tá. Aí aqui o óleo já tá aquecendo. Bom, eu vou temperar o feijãozinho aqui que eu coloquei pra cozinhar. Vou colocar o alho. Bom, eu vou temperar o feijãozinho aqui. Bom, agora eu vou lavar a sua roupinha que ficou, né? Que naquela hora, minha esposa linda, maravilhosa, lavou. Fez a gentileza de lavar pra mim agora. Tem que fazer uma, né? Quem que vai ser só auxiliar pra te ajudar? É o Diego. Oi, gente. Você vai fazer o que, Diego? Vou enxugar a louça. Ah, tá. Tem que deixar limpinho já pra depois só comer. Principal, né, amor? Tá todo mundo varado de fome. Oi, gente. Eu vou ajudar minha mãe a arrumar a mesa pra gente poder comer. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus te ama minhas amigas e eu também Até o próximo vídeo se Deus quiser Eu creio minhas amigas que ele quer Tchau meninas